Existem dois hábitos que, entre todos os hábitos negativos que as pessoas têm, são os piores. São como duas celas, onde estão aprisionadas a maior parte dos seres humanos hoje em dia, com os grilhões do fracasso e da infelicidade. Eu sou Ivan Maia e essa é mais uma Semente de Vida. Napoleão Hill escreveu Existem dez fraquezas contra as quais todos nós devemos tomar muito cuidado. Uma delas é o hábito de querer colher antes de ter semeado e todas as outras nove encontram-se reunidas no hábito de encontrar justificativas para cada falha que nós cometemos. É muito comum hoje em dia que as pessoas não percebam que elas têm esses dois hábitos. Por exemplo, quando eu vou pelas empresas, nos diferentes estados que eu visito, a gente percebe que as pessoas, consigo perceber que as pessoas, elas são iguais, elas só mudam de nome e muitas vezes nem de nome elas mudam. É muito comum eu encontrar pessoas que elas querem colher antes de ter semeado. Por exemplo, até porque elas lêem bastante coisas. Hoje tem visto o lixo que é lido. Hoje as pessoas, o ser humano em geral, principalmente o ser humano medíocre, ele gosta de rótulos. Ele adora rótulos. Então há algum tempo atrás saiu um tal de estudo sobre uma tal Geração Y. Pronto. O medíocre é assim, ele lê uma coisa e ele não tira mais aquilo da boca. Então, hoje em dia eu ouço gente justificando o hábito de querer colher sem ter plantado por causa da Geração Y. Ah, a Geração Y, eles são mais apressados, eles querem as coisas para ontem. Querem as coisas para ontem porque são tolos. Querem as coisas para ontem porque eles não entendem os princípios do universo. Se você conversar com qualquer agricultor, você vai descobrir que não tem como colher algo que você não tenha plantado. Se você conversar com qualquer agricultor, você vai descobrir que cada planta, cada plantação, ela requer um tempo entre a semeadura e a colheita. E não adianta você ir para o agricultor e dizer, ah, mas e se o senhor pertencer? Não, mas eu pertenço à Geração X, ele vai mandar você para o inferno ou vai rir de você. Não há como colher sem ter plantado. Eu vejo isso muito nas empresas. A pessoa acaba de ser admitida, dali três meses ela já está insatisfeita porque não foi promovida. Mas como é que você pode ser promovido em três meses? Em três meses você nem conseguiu mostrar ainda aqui que você veio. Tem pessoas que levam dois anos para serem promovidas. Agora, você planta primeiro e depois você colhe. Mas não adianta falar isso com tolos. A pior coisa que tem é você querer conversar com tolos, com dementes, com gente cretina, tola e imbecil. Não tem como. Salomão já escreveu sobre eles. Salomão disse, Salomão escreveu, não gaste tempo falando aos ouvidos do tolo. Ele não tem entendimento para saber do que você está falando. Salomão já escreveu que tolo, a vara foi feita para as costas do tolo. Então por aí você imagina. Então esse é o primeiro hábito terrível que enclausura a vida de muita gente hoje em dia e a mente também. Querer colher sem ter semeado. Faça uma boa semeadura. Escolha aquilo que você vai plantar e se lembre sempre que entre o tempo do plantio e o tempo da colheita existe uma coisa chamada tempo de espera. Mas Ivan, e o que eu faço durante o tempo de espera? Ele não gera uma agonia? Não. Para os incomuns, para os extraordinários, não. Porque uma pessoa extraordinária, uma pessoa sábia, durante o tempo de espera, ela trabalha, cultiva, elimina as ervas daninhas que possam surgir ou ela trabalha em outra plantação. É simples isso. Não há como fugir disso. Agora, o segundo hábito negativo do qual nós estamos falando nesse vídeo é o hábito de arrumar justificativos para cada falha que você comete. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com uma cliente minha lá de Aracaju, uma mulher muito sábia, a quem eu devo muito, com quem eu aprendi muito. Uma das empresas dela tem, com letras garrafais, escrito uma frase com as seguintes palavras. Aqueles que explicam porque não fazem terão que dar lugar àqueles que fazem. Veja como isso explica tudo. Eu lhe pergunto, você que está me assistindo, que tipo de pessoa você é? Você é dos que fazem ou dos que explicam porque não fazem? Nas empresas, tem muitas pessoas que ficam bravas comigo por conta disso. Veja, nós montamos um plano, traçamos tudo para aquele dia. Eu fico com alguma coisa para fazer e a pessoa também fica. Chegou no dia, eu pergunto para a pessoa, você fez a sua parte? Aquilo que você tinha se comprometido? Aí, se eu deixar, começa uma fila de explicações. Então, eu corto a pessoa e digo para ela, escuta, você fez ou não? É sim ou não? Não adianta explicar porque não fez. Diga, não fiz. Ou seja, não cumpri a palavra, não sou confiável, não sou uma pessoa determinada. É simples. Todo mundo já sabe aquilo. Não adianta você dar explicações. Os árabes, eles têm um provérbio que diz assim, quem quer, arranja um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa. Quando você se comprometer a fazer alguma coisa, lembre-se, você não é obrigado a prometer, mas depois de ter prometido, você é obrigado a cumprir. O mundo não tem espaço para pessoas que dão explicações. Não importa porque que você não fez. O importante é que você não fez. Agora, se você for uma pessoa extraordinária, porque eu não estou falando aqui de perfeição, entenda bem. Eu não estou dizendo que as pessoas extraordinárias, sábias, elas são perfeitas, mas uma pessoa extraordinária, uma pessoa incomum, se ela tratou um prazo com você, faltando dois dias para aquele prazo terminar, ela liga para você e diz, olha, aconteceu tal coisa ou está acontecendo tal coisa e eu não conseguirei cumprir aquele prazo. Nós podemos renegociar. Agora, os tolos, os imbecis, aqueles que explicam, que arrumam justificativos para as próprias falhas, o que é que eles fazem? Eles deixam o prazo estourar e quando você vai cobrá-los, então eles tentam dar para você uma fila de explicações. Não há explicação para a indisciplina, não há explicação que convença alguém da sua incompetência. Eu pergunto de novo, você é daqueles que fazem ou daqueles que explicam porque não fazem? Você é daqueles que assume a culpa e diz, eu errei, não fiz, eu me esqueci, eu não anotei, eu falhei, ou você é daqueles que põe a culpa em todo mundo ao seu redor, na sua esposa, nos seus filhos, no governo, que foi você mesmo que votou, na sua perda de tempo, nas horas inúteis que você dedicou aos jogos inúteis, da copa inútil, cheia de imbecis e inúteis. É simples. Nós temos que saber a qual grupo você pertence. Dependendo do grupo que você pertence, nós já sabemos o que podemos esperar de você ou o que não podemos esperar de você. Faça uma revisão na sua vida. Elimine os hábitos negativos, os hábitos limitadores. Pare de dar explicações. Pare de dar justificativas. Pare de arrumar culpados para as falhas que são apenas suas. Mude a sua forma de ser, de encarar o mundo e os seus resultados mudarão também. Pare de tentar colher antes de semear. Aprenda a respeitar e compreender o tempo que cada coisa tem, que cada resultado tem para acontecer. Você verá como isso vai fazer diferença na sua vida. Você está passando pelo tempo rapidamente. A cada dia que passa, sua contagem regressiva aumenta e sua vida vai diminuindo. Saia da multidão. Saia do rebanho. Afaste-se dos tolos. Seja diferente. Haja diferente. Pense diferente. Crie hábitos diferentes. Vale a pena ser em comum. Mas o inglês também tem seus,ーブル. De na conta noite. Pense diferente. Mexicaçãoules concluídiam.